É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Dois de nós em conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Atenção! Atenção!